Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos à agenda de eventos da semana? No Clube Transatlântico, no dia 5, Simpósio Sai Brasil. No Transamérica Expo Center, 5 a 7, HSM Expo Management. No Senac Santo Amaro, 5 a 9, Semana Mesa São Paulo. No Hospital Albert Einstein, 9 a 11, Simpósio Internacional de Anestesologia. No Chariton WTC Hotel, 9 a 13, do Reconnection Seminary em Brasil. No Expo Center Norte, 6 a 8, Feira e Congresso de Poliuretânio e Plásticos. Feira e Seminário de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ainda no Expo Center Norte, Exposition Automation ISA. Feira de Negócios nos Trilhos. No Museu Catavento, 7 a 8, Seminário Hotelier News. Na Arena MB, do dia 10, Fila Night Run. No Hotel Center Norte, no dia 11 e 12, Exposição de Cosmética e Bem-Estar Masculino. No Tripe Paulista, 5 a 7, Congresso da Indústria de Leite e de Carne. No Centro de Convenções Frecaneca, 6 a 8, Feira Bijóias. No Centro de Convenções Rebouças, 9 a 11, Congresso de Assistência Domiciliar. No Fecomércio, 10 e 11, Pixel Show. No Quality Moema, 6 a 8, Conferências de Gestão de Doentes Crônicos e Idosos. No Casa Grande Hotel, 10 a 13, Congresso Brasileiro de Alergia e Imunopatologia. Para saber mais sobre a Agenda de Eventos de São Paulo, acesse sempre o nosso site, visitesaupalo.com. E não esqueça as dicas do descontosp.com.br. Boa semana e bons negócios! 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 Tchau.